Tem uma pergunta aqui muito interessante. Por que às vezes se torna urgente a retirada do apêndice? Qual é a função dele? Olha, o apêndice é um órgão em desuso. Ele é uma continuação do século da transição entre o intestino delgado e o intestino grosso e ele era uma continuidade que tinha uma função provavelmente de acumular e reservar alguma parte líquida. Nós não sabemos bem qual é a função histórica do apêndice, mas é um órgão em desuso que não tem função. Entretanto, como ele é um buraquinho oco, ele é um pedacinho oco, se você tiver dentro um pedaço de fezes, isso pode levar a crescimento de bactéria ou mesmo sem pedaço de fezes, pode crescer bactéria, inflamar e perfurar. Perfurando, por ali vai sair fezes para dentro da sua barriga e isso pode te matar. Há 100 anos não é muito. Há 100 anos, a maior causa de mortalidade infantil era apêndice aguda. Um dos grandes avanços da medicina foi a cirurgia do apêndice, porque é uma cirurgia pequena, rápida e que salvou milhões de vidas. Ainda hoje, se o diagnóstico é retardado e se tem perfuração, nós recebemos aqui no hospital das clínicas com frequência, catástrofes abdominais com 20 cirurgias, 30 cirurgias, porque saiu fezes na cavidade, perfurou os intestinos e aí é uma doença que ainda mata. Entretanto, hoje com diagnóstico precoce, todo mundo quando tem febre e dor na fossa ilíaca direita, aqui no canto direito da barriga inferior, já vai ao médico e a classe médica reconhece o perigo do apêndice e faz o diagnóstico. Agora, a mudança é que alguns centros no mundo fazem uso do antibiótico para tirar essa inflamação se a doença estiver bem no comecinho e você não precisaria operar o apêndice. Então, dá o antibiótico e observa, alguns países estão fazendo esse protocolo. Entretanto, tem um trabalho recente americano seguindo milhares de pessoas que fizeram o uso do antibiótico. Uma parte importante teve nova infecção com uma cirurgia mais complicada que a é inicial. Então, para o Brasil, eu estou falando não quem mora na Suíça ou quem mora em um estado desenvolvido americano com um bom plano de saúde ou na Europa, em alguns países superdesenvolvidos. Aqui no Brasil, eu não tenho dúvida ainda que, a não ser que o doente esteja em quimioterapia, existe um contexto que nos permita usar o antibiótico. Eu acho que a retirada do apêndice é uma atitude muito boa, é atitude de escolha e nós não temos que pensar. Porque há poucos dias eu tive um caso e eu falei, o senhor pode tomar antibiótico, mas daqui a um mês, se eu for pescar e tiver outra crise lá no Mato Grosso, como é que vai ser? E aí, o doente falou, doutor, eu pesco muito, eu quero tirar o apêndice. Então, porque as possibilidades de acesso à saúde no Brasil são diferentes de cada instituição. Então, embora exista uma nova forma de pensar o tratamento do apêndice com antibiótico, eu acredito que, no Brasil, a forma mais segura ainda é a sua retirada quando se tem uma inflamação que é igual à infecção. Então, muito obrigado, eu espero ter respondido.